e o próximo aqui é o Thiago Aleph meu querido Aleph Boa noite tio Chico tudo bem meu querido Oi Lidão tio Chico eu tava vendo um vídeo do senhor hoje falando sobre as montadoras fazerem vendas direta e a pessoa poder comprar a peça no marketplace e tudo mais e sobre questão de logística de concessionária e tal é eu concordo plenamente com esse pensamento do senhor com seu cito algumas lives atrás eu tava prestando atenção também nisso e faz muito sentido para que que uma montadora vai ter toda essa problemática toda essa logística gigantesca que é abrir o concessionário mandar peça mandar moto e tudo mais sendo que eles podem fazer a venda diretamente no do site deles ou até mesmo por um marketplace a exemplo da Amazon lá nos Estados Unidos com o senhor não me engano foi o senhor que citou a Amazon vende moto os cara pega vende moto pelo marketplace a Amazon vai buscar na montadora e vai entregar na casa do cliente assim que funciona com toda a garantia que a montadora dá em cima do produto da motocicleta eu acho que faz muito sentido isso tanto que o conheço a montadora deixa de ter um problema gigantesco que o que é justamente a logística a exemplo da Amazon também citando aqui é ela é literalmente uma empresa de logística ela pode fazer muito bem todo esse trabalho de pegar moto levar trazer tal fazer todo esse trabalho de transporte trabalho de manejamento da das motocicletas e das peças para montadora e a concessionária ser simplesmente um ponto de de venda ou um ponto de manutenção só isso Aleph é o seguinte um beijo seu lindo vamos lá sim esse seu raciocínio é legal mas aqui no Brasil as as coisas funcionam diferentes porque cada mercado tem a sua peculiaridade a sua especificidade claro que a gente fala do mercado norte-americano a gente quer que muito do modelo norte-americano venha para cá mas não funciona somente assim aqui no Brasil o sistema é diferente aqui a dinâmica é a da lei ferrari aqui a gente sabe que o que o que o que rege é abrir concessionárias e para as montadoras é lucrativo ter concessionárias e eu explico porquê porque quando a concessionária a montadora ela abre uma concessionária que é uma franquia daquela marca Honda e amarra Suzuki audio é Bajaj ou Kawasaki o que quer que seja é Harley Triumph enfim são franquias concessionária é uma concessão é uma franquia então o que que acontece com a franquia vamos imaginar o McDonald's o cara que abre o McDonald's ele não pode comprar uma batata frita no mercado ele não acabou batata frita aqui vamos lá no mercado pegar um saco de batata frita lá no supermercado não pode fazer isso ele tem que comprar batata frita da do McDonald's aí vem aquele caminhão você já viu naquela carretona lá da McDonald's com todos os produtos só da McDonald's é aquilo ali então aquela franquia ela só pode e só deve comprar produtos do McDonald's então quando tem uma franquia uma concessionária ela só pode comprar produtos da montadora e qual a vantagem disso é que a montadora ela define uma quantidade mensal para estoque isso tem contrato está lá em contrato então todo concessionário ele tem um contrato lá com a montadora que eles definem lá uma meta mensal mínima de produtos em estoque então por exemplo vou dar um exemplo tá gente exemplo a concessionária Honda X na cidade X ela a cidade tem 20 mil habitantes e é uma concessionária pequena 20 mil habitantes né concessionária relativamente pequena ela consegue manter um estoque de peças de mil peças mês mas ela tem que comprar todo mês da Honda sem peças então se deduz que ela vai vender uma quantidade mas ela vai ter que comprar todo mês sem peças sem peças e aí eu tô generalizando tá mas pode ser mais ou menos pode ser uma coisa mais específica mas geralmente é assim então a a montadora ela tem a garantia que ela vai ter um fluxo de peças todo mês em vendas então se a Honda vocês lembram que que a Honda ela tem um tripé que eu sempre falo aqui consórcio venda de motos venda de peças então esse é o tripé da Honda se você tirar um desses aqui a Honda vai não digo que vai quebrar mas ela vai ficar muito abalada se você tira o consórcio se você tira a venda de peças ou se você tira a venda de motos um tirando um desse aqui ela já fica bamba se você tirar dois ela cai então essa é esse é o tripé da Honda então a qualquer concessionário ele depende da montadora para comprar peças existe essa relação de compra de quantidade de motos mínima por mês tá tudo lá em contrato galera tem essa obrigação então para montadora aqui no Brasil é lucrativo ter concessionária é muito lucrativo porque é dinheiro garantido que as concessionárias vão ter que comprar peças lá com eles não tem essa coisa assim ó esse mês eu não vou comprar nada não viu com a montadora posso não viu deu errado aqui hoje eu tive gastos esse mês eu tive gasto com funcionário demissão e tá ó deixa para mês que vem não é assim que funciona tá contrato lá tem que ser todo mês ó mas a gente não vendeu muita peça esse mês dane-se tem que comprar tem comprar aquele estoque todo mês certinho ó não vendemos muita moto problema seu tem que comprar moto aqui é assim gente tá não é desse jeito especificamente como eu tô falando mas é mais ou menos assim existe obrigação e é existem obrigações de ambos os lados tá as as montadoras têm obrigações para com as concessionárias e as concessionárias para com as montadoras é lucrativo para o Brasil e por que que lá lá fora não funciona assim não é tão lucrativo esse regime fechado a gente vai dizer que esse é um sistema fechado tá é chamado sistema fechado montadora concessionária franquias tá lá fora é um sistema que ele não é fechado a gente vai chamar de sistema aberto né é um sistema que ele não é é direcionado somente a a rede de concessionárias existe a rede de concessionária ronda e amarra suzuki e harley existe mas lá não existe esse engessamento de que só pode vender moto zero na concessionária ronda autorizada não lá nos estados unidos na europa no japão tem supermercado no japão que vende moto tá tem prédios que vários andares que vendem motos nos estados unidos japão europa um monte de lugar portugal é assim tem as lojinhas que vendem motos zero quilômetro com direito a garantia e tudo mais e você pode fazer a garantia na loja ou na oficina autorizada ronda ou comprar na loja e fazer a revisão na oficina é autorizada ronda não precisa fazer só naquela loja isso assim no mundo inteiro menos no brasil então pra montadora esse sistema fechado ele não funciona porque o sistema lá pra pra lá pra eles já é aberto não tem essa obrigatoriedade de só vender para concessionários e essa essa relação de de mão única né e obrigações de ambas as partes lá é muito mais aberto então pontos de venda lojas é que tem autorização para vender motos zero quilômetro que tem todo é a qualificação para vender as motos zero mas aqui no nosso mercado em específico as coisas acontecem por causa da lei ferrari porque nós somos um mercado fechado porque a ronda se beneficia disso a ronda e amarra se beneficiam disso há décadas e não chegou uma empresa com essa idéia disruptiva de perder essa lucratividade que é certa essas vendas de peças certas por isso que eu digo gente ser disruptivo no mercado é arcar com prejuízos é apostar com prejuízo e ter um lastro para muitos anos de prejuízo qual empresa está afim disso de vir para o mercado brasileiro e arcar com cinco anos de prejuízo dez anos de prejuízo porque o uber ele não dá não deu lucro até pouco tempo ou não deu ainda tem um monte de empresa startup dessa que não deu lucro ainda não deu não sei se o uber já deu lucro e toma só prejuízo então qual montadora que vem aqui pode vir para o brasil e vai topar uma relação dessa com pontos de venda com concessionários que não tem obrigação nenhuma de comprar peças todo mês qual montadora vai ser sustentado dessa forma no mercado desse tem pode existir pode usar marketplace pode usar o mercado livre com o seu sistema de entregas pode usar amazon com seu sistema de entregas que é o que a gente imagina pode ainda fazer a venda direta do site da direto da fábrica e mandar entregar a moto lá no concessionário você vai lá coleta a moto no concessionário você pode comprar peças no marketplace você pode comprar peça no site direto lá no concessionário tudo bem mas qual é a montadora que vai topar isso no nosso mercado que já existe essa forma qual a montadora que vai topar tomar prejuízo por cinco dez anos e eu ainda não vi se inscreva no canal se inscreva no canal se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto